O som, o som, o som, o som do meu carro Faz elas quicar no chão, 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 chão Faz elas quicar no chão, 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 chão Faz elas quicar no chão, 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 chão Faz elas quicar no chão 69 cara preta, o meu som é completão Toda tecnologia pra temer esse bundão Bunda pro alto e quica no chão Tá sentindo meu gravão Bunda pro alto e quica no chão Tá sentindo meu gravão MC Boca, vai brincar O som do meu carro Faz elas quicar no chão, 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 chão Faz elas quicar no chão, 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 chão Faz elas quicar no chão, 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 chão Faz elas quicar no chão 69 cara preta, o meu som é completão Toda tecnologia pra temer esse bundão Bunda pro alto e quica no chão Bunda pro alto e quica no chão Tá sentindo meu gravão Bunda pro alto e quica no chão Bunda pro alto e quica no chão Tá sentindo meu gravão MC Boca, Boca, vai brincar Bunda pro alto e quica no chão Bunda pro alto e quica no chão Bunda pro alto e quica no chão Tá sentindo meu gravão Bunda pro alto e quica no chão Bunda pro alto e quica no chão Tá sentindo meu gravão MC Bocca, vai brincar Transcrição e Legendas Pedro Negri